Essa canção é uma homenagem do cantor Dudu Marques a todos os pais do Brasil e do mundo e a minha figura paterna, Sr. Paulo Sérgio Alves. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi o enxame de abelha subir. No velho morão do chão estradeiro, exalava o cheiro do mel jatair. Batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem pro rancho eu desci. Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no eito da roça, meu velho eu vi. Seguindo o acero, fui subindo o trilho, na roça de milho eu entrei devagar. O sol nessa hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu pegou a chorar. Dizendo meu filho que roupa limpinha, não rele na minha pra não te sujar. Do peito do velho o suor corria, até parecia a mina da biquinha. Meu filho a água tá no arvoredo, eu trouxe hoje cedo a moringa cheinha. Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da arvinha. Eu fiz hoje cedo, bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha. Por suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei mamãe onde está. Na roupa do velho guaxuma miúda, e as mãos cascudas que nem jatobá. E ele me disse ali nessa hora, você vai embora, onde vai pousar. Papai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoitece eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no roçado, o surtão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais.